O seu nome na Basílica de Aparecida dentro de algumas horas, por isso que eu preciso que você agora pegue o telefone e ligue 0 operadora 11 4200 8080, o fato de você ligar seu número já fica registrado, a minha equipe vai entrar em contato com você a minha equipe vai anotar o seu nome e vai colocar nas mãos de Padre Kleber a sua intenção, seu pedido, aquilo que você está mais precisando eu digo para você que em exatamente 3 minutos começa aqui pela Rede Vida a Missa e eu vou pedir que nesse momento você se una com todo o Brasil, porque a partir de agora a Missa pela Rede Vida de Televisão na sua intenção, segundo o seu pedido e se você deseja já colocar a sua intenção, faça agora a sua ligação o simples fato de você ligar já significa que seu nome estará sobre o altar, na intenção seu nome já estará sobre o altar, vai lá é o caminho que mostra o amor que perdoa os pecados que eu fiz redenção eu encontro ali então eu percebo que as dores em mim em verdade já estão na luz seu morrer foi o preço por mim salvação eu encontro ali troca subir troca subir no altar da dor filho de Deus por um pecado salvação eu encontro se o teu sangue curar toda ferida em mim livre ser oh Senhor pra te seguir se o teu sangue curar toda ferida toda ferida em mim livre Dizem, ó Senhor, pra te seguir. Não mais haverá lágrimas. A se unirem conosco, essa missa presidida por Dom Fernando Figueiredo, nosso pai espiritual. E você que está em casa, se você pode, fique em pé pra receber o sacerdote. E ele acompanhado como concelebrante, o nosso bom padre Kleber Leandro. Canta comigo. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de Ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti. Que alegria estarmos aqui nesta capela. Elevando nossa prece a Deus e pedindo a intercessão da mãe. De nossa querida mãe, Nossa Senhora de Fátima. Que ela interceda por nós. Interceda por nossas famílias. Que tenhamos sempre um coração aberto para o Seu Filho, Jesus. E Ele nos enriquecendo com a Sua graça. Nos iluminando para que caminhemos segundo a vontade do Pai. Por isso, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. E coloquemos nas mãos de Maria, Nossa Senhora, todos os nossos pedidos e súplicas. E vocês todos, o nosso amigo aqui que canta, que comenta, que acolhe todo mundo, não é verdade? O Dalsides. Eu vou dar um abraço carinhoso em cada um que veio. Olha como está bonita hoje a nossa capela. Eu sei. Estão aqui nossos grandes amigos, a Dona Tereza, Samádia, o Dino Samádia. Rezamos por eles, sem dúvida nenhuma. Que Deus os abençoe. São da Cruz de Malta. Que legal. Que lindo. Que todas as semanas nós nos encontramos. E hoje aqui na capela, Nossa Senhora de Fátima, elevamos nossa prece e rezamos por vocês. E rezamos pela Cruz de Malta, por todos os membros da Cruz de Malta. Rezamos também pelas nossas amigas, que aqui estão da Fraternidade TV Vitória, não é? Cátia e Aridna. 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 Que Deus abençoe e proteja. Temos também a Gildete Alves Pomaro. Carlos Pomaro. Que Deus abençoe e proteja. Aqui estão também a Liliane, que acompanha a Dona Tereza. E a Rosane, também lá da Cruz de Malta, que a Rosa acompanha. E o Padre Kleber, não é? O Padre Kleber, que está aí sempre animando, orando. E nessa devoção também dele grande, a Nossa Senhora de Fátima. Por isso é nesta comunhão entre nós. Aqueles que estão nos acompanhando pela televisão. É que apresentamos o coração aberto, iniciando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, comunhão do Espírito Santo, estejam com todos vocês. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Colocamos-nos no coração bondoso, no coração misericordioso do nosso Deus. E reconhecendo nossos pecados, pedimos perdão, cantando. A gente vai contar um refrão muito simples, que diz assim. Misericórdia, Senhor, pra sempre eu cantarei. Misericórdia, Senhor, pra sempre eu cantarei. Misericórdia, Senhor, tende misericórdia de nós, todos. Senhor, tende misericórdia de nós, Senhor, pra sempre eu cantarei. Mais uma vez. Misericórdia, Senhor, pra sempre eu cantarei. Misericórdia, Senhor, pra sempre eu cantarei. Misericórdia, Senhor, pra sempre eu cantarei. Misericórdia, Senhor, tende misericórdia de nós, Senhor, tende misericórdia de nós. Misericórdia, Senhor, pra sempre eu cantarei. Misericórdia, Senhor, pra sempre eu cantarei. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Hoje celebramos um santo franciscano também. Ontem celebrávamos São Francisco de Assis. Nosso coração se alegrava, louvávamos ao Senhor Francisco de Assis, que agradecia a Deus tudo quanto foi criado. E hoje nós estamos celebrando São Benedito. Vocês conhecem São Benedito? Ouviram falar de São Benedito? Já ouviram, né? São Benedito franciscano também, faleceu em 1589. Ele nasceu na Sicília, na Itália. Os seus pais eram escravos, tinham vindo da Etiópia. E, portanto, ele tornou-se um monge, de início, e depois entrou na ordem franciscana e fazia os trabalhos diversos. Humildes, mas também foi superior da casa. E, sobretudo, de modo particular, ele foi, sabe o quê que você, de vez em quando... Cozinheiro. Cozinheiro. Ele também diz que faz uma pizza que é uma delícia. Um dia eu verei, um dia eu verei e conto aqui pra vocês. Então, pensamos em a intercessão de São Benedito. Ele, um homem de Deus, vamos pedir a intercessão dele para todos, todos nós. Ó Deus, que em São Benedito, o negro, manifestais as vossas maravilhas, chamando-a a vossa igreja. Homens de todos os povos, raças e nações, concedei por sua intercessão, que todos, feitos os vossos filhos e filhas pelo batismo, convivam como verdadeiros irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Esse é o momento em que acolhemos a palavra de Deus. Você que está em casa também, se você pode, fique nesse momento sentadinho, ouça essa palavra como uma semente que cai no coração. Leitura do livro de Neemias. Naqueles dias, todo o povo se reuniu com um só homem na praça que frica de fronte da porta das águas e pediu ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia prescrito a Israel. O sacerdote Esdras apresentou a lei diante da Assembleia dos Homens, de mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do sétimo mês. Assim, na praça que fica de fronte da porta das águas, Esdras fez a leitura do livro, desde o amanhecer ao meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira, erguido para esse fim. Estando num lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo. E quando o abriu, todo o povo ficou de pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu levantando as mãos. Amém, amém. Depois, inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor, com o rosto em terra. Os levitas explicavam a lei ao povo, e cada um ficou em seu lugar. E leram clara e distintamente o livro da lei de Deus, e explicaram seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. O governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, se instruíam o povo, disseram a todos, este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não fiqueis tristes, nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. E Neemias disse-lhes, ide para vossas casas, e comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e reparti com aqueles que nada prepararam, pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. E os levitas acalmavam todo o povo, dizendo, Ficai tranquilos, hoje é um dia santo, não vos aflijais. E todo o povo se retirou para comer e beber. Distribuíam também aos outros, e expandiram-se em grande alegria, pois haviam entendido as palavras que lhes sentiam explicadas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A resposta ao Salmo. Os ensinos do Senhor são sempre retos. Alegria ao coração. Os ensinos do Senhor são sempre retos. Alegria ao coração. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos. Alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel, que o mel que sai dos favos. Os ensinos do Senhor são sempre retos. E agora nós vamos ouvir o Evangelho. Ficamos em pé e cantamos Eu vim para escutar Tua Palavra, Senhor. Eu vim para escutar Tua Palavra, Tua Palavra, Tua Palavra de Amor. Eu gosto de escutar Tua Palavra, Tua Palavra, Tua Palavra de Amor. Eu quero entender melhor, eu quero entender melhor Tua Palavra, Tua Palavra, Tua Palavra de Amor. O Senhor esteja convosco. Isso, a Deus de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a Vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois na sua frente, a toda cidade e lugar aonde Ele próprio devia ir. E dizia-lhes, A Messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da Messe que mande trabalhadores para a sua colheita. Eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprometeis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, A paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa. Comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, Comei do que vos servirem. Curai os doentes, que nela houver. E dizei ao povo, O reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, Saí pelas ruas, dizei, Até a poeira de vossa cidade, Que se apegou aos nossos pés, Sacudimos contra vós. No entanto, Sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que, Naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor Do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ouvimos no Evangelho, Jesus envia Seus discípulos para anunciar A boa nova do Evangelho. O Evangelho Da justiça, Da paz, O Evangelho da misericórdia. Mas Jesus, nós vemos aí no Evangelho, Ele queria que eles Fossem, Mas, Livremente, Ter essa liberdade de coração. Condição para anunciar a palavra de Deus É ser interiormente Livre. Como sinal dessa liberdade, Jesus então diz para eles Que não levem nem alforje, Nem pão, Nem dinheiro. Em outra passagem, Jesus até diz, E chama a atenção de Santo Agostinho, Que não tenham Duas túnicas. Para Santo Agostinho, Significa Não tem uma duplicidade De caráter. Ou seja, Duas caras. Hoje em dia não existe isso, Não é, Padre? De valer alguma. Mas nós vemos, Não tenham duas caras, Mas sejam sinceros, Simples, Sejam transparentes, Sejam íntegros, Dando gratuitamente O que gratuitamente receberam de Deus. Mas o que é que os deve mover? O que é que os movia, vamos dizer? E através dos tempos, Não só naquela época, Porque todos nós somos convocados também, Todos, A sermos evangelizadores. O que é que nos move? Qual é a força interior Que nos faz Com que sejamos Mensageiros do Evangelho? Você sabe que no dia de ontem, Nós refletimos muito sobre isso, Porque São Francisco de Assis, Que festejávamos ontem, São Francisco de Assis, Ele via essa força interior, O que nos leva a evangelizar, É o amor, É o amor, Que dá sentido, Que dá sentido, Portanto, É o amor, Essa força interior, E São Francisco de Assis, Ele, Vê que todos são chamados, A viver, Essa realidade, Isto é, Se assemelhando cada vez mais, Ao Senhor Jesus, Porque Ele é amor, Amai-vos uns aos outros, Como eu vos amei, Portanto, O evangelizador, É aquele que se assemelha, Que se identifica, Diríamos, Mais e mais, A Jesus, E Ele se identifica como? Não só, Anunciando a palavra, Mas sobretudo, Pela sua vida, Suas palavras, Você não vai dizer coisas, Que Jesus não dizia, Não diria, Seus sentimentos, Sentir o que Jesus sentia, Vivendo, Assim como Jesus, Identificar-se, Portanto, A Jesus, E ser então, Pregador, Anunciador, Do evangelho, Não só da palavra, Que nós proclamamos, Mas sobretudo, Através, De nossa vida, E Francisco foi assim, Francisco pregava, Pela palavra, Mas a sua vida, E Ele se identificava, Sempre, Cada vez, E mais ainda, A Jesus, Vocês se lembram, Não sei se tiveram lá, O Dalsid, Sem dúvida esteve, Lá no Monte Alverne, Você não conhece o Monte Alverne? Não? Não, não, Eu só conheço o Jundiaí, É, Aqui por perto mesmo, Só por perto, Mas é perto, É perto de Assis, Não muito longe de Assis, Ao Monte Alverne, E São Francisco, Costumava retirar-se, Para esse monte, Afim de rezar, Orar, E ele lá, Estava orando, Meditando, Sobre a paixão, Morte de Jesus, E sentiu, Que em suas mãos, Em seus pés, Despontava, Algo, Eram as chagas, As marcas, Das chagas, De Jesus, Francisco se identifica, Então, Profundamente, Não só espiritualmente, Mas também corporalmente, Se identifica a Jesus, E ele então se torna, Evangelizador, Palavra, E pela vida, Vamos ser assim, Evangelizar, Não só por uma palavra, Ou palavras bonitas, Que vem e que vão, Algumas ficam, Mas, O exemplo de vida, Então, Todo o nosso falar, Toda a nossa opção, Tudo o quanto se refere, A nós, Em Deus, Isso se reflete, Na nossa pessoa, E torna-se, Anúncio, Porque nós nos identificamos, Mais e mais, A Jesus, Querem se identificar a Jesus? Querem? Então, Vamos nos identificar a ele, Vamos nos unir, Vamos nos assemelhar, Semelhar, Mais e mais, A Jesus, Mas nós erramos, Não erramos ou não? Pecamos, E daí? Você sabe que São Francisco, Criou algo muito interessante, Ele dizia, Que os irmãos, Deviam se corrigir mutuamente, Não é ficar criticando, Não é de repente dizer, Olha, Não, É, Nós temos, E São Boaventura, São Boaventura, Isso mesmo, Ele instituiu, Dentro da comunidade, O capítulo conventual, Quer dizer, Uma vez por mês, Todos os frades, Daquela casa, Daquele convento, Se reúnem, E abrem o coração, Tudo que não gostaram, Tudo que acharam, Que está errado, Tudo que está certo, Tudo que é positivo, Ou negativo, Eles dizem, Uns aos outros, Você veja que beleza isto, E aí vão crescendo, É só assim, Não é, Ficar criticando, Não é, Dizer que está errado, Não, É dizer a Ele mesmo, E juntos crescerem, Nessa identificação, Nessa assemelhação, A Jesus, São Francisco de Assis, E São Benedito, Porque São Benedito, Foi um, Um santo franciscano, Simples, Cozinheiro, Também foi superior da casa, Que eles intercedam, Por nós, Por todos vocês, Amém, Cresar uma ave maria, Olhando para a mãe, Estou tão imbuído agora, Da São Francisco, E São Benedito, Vamos a nossa querida mãe, Nossa senhora de Fátima, E pensamos que ela, Interceda, Por nós, Interceda, Por vocês que estão acompanhando, É a mãe, E a mãe generosa, Carinhosa, Extremosa, Que acolhe nossos pedidos, Nossas súplicas, Aqueles que estão enfermos, Aqueles que estão desanimados, Desencorajados, Mãe querida, Rogai por todos nós, Rogai por nossa família, Rogai por todos aqueles, Que estão angustiados e aflitos, Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. Mas Nossa Senhora, Ela também acolhe, Todos esses pedidos, Que foram feitos, Ao longo desses últimos tempos, E que chegaram também até hoje, Nas mãos do Dalsides, E ele coloca aqui, Aos pés da mãe, Nossa Senhora de Fátima, Rogai por nós. Dom Fernando falou agora, Desses nomes, Que chegam, As nossas mãos, Todos os dias, Se você sente no coração, O desejo, De ter, O seu nome também, Sendo levado, A Basílica de Aparecida, O Padre Kleber, Vai levar, Ainda nessa semana, Diante da imagem, De Nossa Senhora Aparecida, O nome de todos, Os nossos benfeitores, Se você sente no coração, O desejo, De ter o seu nome, Sendo levado, Entre em contato agora, 0 operadora 11, 42 00, 8080, E ao longo dessa celebração, Você pode pedir, Que o seu nome, Seja levado, A Basílica de Aparecida, Minha vida, Tem sentido, Cada vez, Que eu venho aqui, E te faço, O meu pedido, De não me esquecer, De ti, Meu amor, É como este pão, Que era trigo, Que era trigo, Que alguém plantou, Depois colheu, E depois tornou-se salvação, E deu mais vida, E alimentou, O povo meu, Eu te ofereço, Eu te ofereço, Vinho e pão, Eu te ofereço, Meu amor, Eu te ofereço, Vinho e pão, Eu te ofereço, Meu amor, orai irmãos e irmãs para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso pode ficar seu nome para o nosso bem e de todas santas ó Deus de bondade que destruindo o velho homem criastes em São Benedito um homem novo segundo a vossa imagem dai que possamos igualmente renovados oferece sacrifício de reparação por Cristo nosso Senhor o Senhor esteja convosco orações ao alto demos graças ao Senhor nosso Deus na verdade é justo necessário nosso dever e salvação dar-vos graça sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso na Assembleia dos Santos vós sois glorificado coroando seus méritos exaltais vossos próprios dons nos vossos santos e santas ofereceis um exemplo para nossa vida a comunhão e a comunhão a comunhão que nos une a intercessão que nos ajuda assistidos por tão grandes testemunhas possamos correr com perseverança no certame que nos é proposto e receber com eles a coroa imperecível por Cristo Senhor nosso enquanto esperamos a glória eterna com os anjos e todos os santos nós vos aclamamos dizendo a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo o céu e a terra proclam a vossa glória ouçando nas alturas bendito que vem em nome do Senhor ouçando nas alturas na verdade ó Pai vós sois santo e fonte de toda santidade santificai pois essas oferendas derramando sobre elas o vosso espírito a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo o vosso Filho e Senhor nosso santificai nossa oferenda ó Senhor estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão ele tomou o pão deu graças e o partiu e deu a seus discípulos dizendo tomai todos e comei isto é o meu corpo que será entregue por vós para a sua salvadora um Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos dizendo, tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vim de Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornasteis dignos de estar aqui na vossa presença. e nos tornasteis suplicando, porque nos merecestes estar aqui como seus servos. recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com esse vosso indigno servo. E colocamos no altar do Senhor, você, sua família, as intenções que estão no seu coração. Coloque-os todos no altar. As intenções que estão no coração do Padre Kleber, do Dalsides, colocamos no altar. Rezamos por eles. E todas as intenções que foram enviadas chegaram até aqui através do programa Conta Comigo. Colocamos no altar. Colocamos junto a Jesus, nosso Salvador. Lembrai-vos, ó Pai da vossa igreja. E todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição. Todos os que partiram desta vida. Coloquemos no altar, nossos irmãos e irmãs falecidos, presentes no nosso coração. Intenções que chegaram também a nós. Todas. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Deus, ó Pai dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora de Fátima. Com São José, seu esposo. Com os santos apóstolos. São Francisco, São Benedito, São Judas Tadeu. E todos nesse mundo vos serviram. Afim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Amém. 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 que cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal livrai-nos de todos os males ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo coloquemos a mão sobre o nosso coração e peçamos a paz Francisco de Assis São Francisco falava de sermos interiormente serenos em meio em meio a tudo certamente São Benedito viveu isto em todas as circunstâncias de sua vida filho de escravos lá estava ele cantando e louvando a Deus por tudo homem simples coração aberto é a paz é a unidade a paz de Jesus a paz do Senhor esteja sempre com todos vocês o amor de Cristo nos uniu o poder de Deus que tirais o pecado do mundo vem de piedade de nós o poder de Deus que tirais o pecado do mundo vem de piedade de nós o poder de Deus que tirais o pecado do mundo dai-nos a paz o poder de Deus vem de quem nele encontra seu refúgio eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno de quem entreis na minha hora mas dizemos o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna amém é que comiste o corpo de Jesus em nome de nosso Cristo o Senhor é nosso que invita a vida eterna e você em casa faz a sua comunhão espiritual dizendo Senhor venha ao meu coração toma conta da minha família da minha vida e nesse momento também eu convido você que sente no coração o desejo de ligar para a gente entre em contato se você está precisando de oração entre em contato se você nesse momento sente desejo de participar ao vivo aqui na nossa capela da missa faça a nossa equipe saber ligue agora para 0 operadora 11 42 00 80 80 e diga eu quero participar ao vivo da celebração nessa capela numa quinta-feira eu quero ir diga agora quem me segurou foi Deus com o seu amor de Pai quem me segurou foi Deus quem cuidou de mim foi Deus quando eu chorei demais quando se perde alguém parece que se perde a paz ele também chorou quando Lázaro morreu e se compadeceu chora comigo a minha dor mas ressuscita a alegria e o amor quem me segurou foi Deus quem cuidou de mim foi Deus naquele momento mais difícil quem me segurou foi Deus com o seu amor de Pai naquela noite mais escura quem me segurou foi Deus quem me segurou foi foi Deus oremos ó Deus pela força desse sacramento conduzi-nos constantemente no vosso amor a exemplo de São Benedito e completai até a vinda do Cristo a obra que começastes em nós por Cristo nosso Senhor completar a obra que o próprio Deus realizou e realiza em nossa vida que é comunhão e a comunhão com Deus quem não deseja quem não espera não aguarda não é verdade é o que nós mais desejamos e portanto mas não há missa também sem avisos o único aviso hoje vai ser o seguinte vocês estão vendo que a nossa capelinha está já apta a acolher as pessoas que vêm de várias partes do Brasil tem gente até nesses dias tinha gente de Portugal vindo nos visitar então se você deseja vir a essa capelinha venha basta você ligar 0 operadora 11 42 00 80 80 e através desse telefone você vai agendar a sua vinda e vamos abençoar esses remédios certamente todos do Dalsides em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém e a benção final dessa celebração o Senhor esteja convosco o Senhor vos abençoe vos guarde o Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz o Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós o Senhor vos abençoe o Pai o Filho e o Espírito Santo amém paz e bem amar como Jesus amou sonhar como Jesus sonhou pensar pensar como Jesus pensou viver como Jesus viveu sentir o que Jesus sentia sorrir como Jesus sorria e ao chegar ao fim do dia essa missa teve um oferecimento dos benfeitores do projeto Juntos da Rede Vida nosso muito obrigado meu nome é Salete eu moro em São Paulo e eu gostaria de participar com vocês é o meu testemunho de fé e de quanto o auxílio foi importante na minha vida nos últimos tempos eu sou a filha mais nova aquela que teve assim mais mais oportunidades do que meus irmãos né quando ele chegar na vida foi dura etc e tal e essas oportunidades todas que eu tive na vida fazem eu ter assim muita saudade do apoio do carinho da da presença de tudo do meu pai e da minha mãe então fiz curso de música né então eu tenho assim muitas lembranças por exemplo meu pai o meu primeiro instrumento que eu fui aprender foi acordeon eu tinha oito anos de idade depois anos depois comecei a fazer o piano não deu seis meses o piano já estava aqui dentro de casa quer dizer isso são coisinhas que eu estou te falando mas me apoiaram quando foi para fazer faculdade eu fiz eu fiz dois cursos né meus irmãos não tiveram essa oportunidade eu tenho saudade dessas coisas né no tempo que a família estava tudo praticamente junto meu irmão já tinha ido embora mas que a gente era muito feliz né a gente a gente não sabe a gente não sabe avaliar isso enquanto as perdas não começam a acontecer né e daí contudo meu pai viveu mais oito anos depois desse meu irmão mais velho minha mãe mais 15 meu irmão segundo irmão faleceu ano passado de covid enfim aí eram seis né e agora somos em duas aí o que aconteceu nesse ano a gente já assistia né a rede vida nos horários mais diversos né porque minha mãe não acordava cedo mas a hora que acordava a gente colocava aqui só que assim nós não tivemos ninguém nos ajudando no período de pandemia nem nada então deixava a mãe aqui assistir na televisão ia fazer as coisas da casa né e eu assistia à noite também aqueles momentos que eu não conseguia dormir que ficava aquele sono de vigília pra cuidar da minha mãe eu de vez em quando né monitorando minha mãe pela babá eletrônica vinha pra cá assistir a televisão e os horários da noite era o horário do Daucides né e o Daucides é uma pessoa assim é uma pessoa impressionante acho que ele não sabe o valor que ele tem eu acho que ele não tem noção da dimensão do valor que ele tem como pessoa como uma uma pessoa que ergue as outras as palavras ele não tem noção disso eu acho não é possível porque parece que toda vez que ele fala ele fala comigo tudo cabe tudo cabe tudo tudo entra segunda-feira retrasada ele me pega e fala assim quando eu perdi meu pai eu falei quando eu perdi meu pai eu fiquei muito triste eu fiquei muito parada eu fiquei meio que sem ver a luz no fim do túnel né não tinha vontade de nada né tinha que trabalhar mas aquela coisa sem vontade sem nada ele falou assim não peraí ele falou pra ele peraí vamos honrar né esse pai vamos honrar tudo que ele fez por você devolvendo com o trabalho com tudo que ele foi orientado com todo investimento que os pais dele fizeram sobre ele com tudo que ele tinha que honrar isso então que ele tinha que retomar a vida dele e dar essa devolutiva pro pai e pra mãe então o que que acontece eu falei peraí eu olho pra mim e fico aqui quieta em casa fazendo descarte de coisas que não precisam mais e essa coisa toda quando eu tenho que sair e voltar a trabalhar e honrar tudo que eles me deram os cursos que ele me deram eu olho pro meu piano não me conformo eu tenho que voltar eu tenho que voltar fazer música porque era uma coisa que me dava alegria no coração que alegrava o coração do meu pai e da minha mãe então é uma maneira de homenagear demonstrar minha gratidão que é imensa por eles uma gratidão sem fim um amor sem fim e eu vou retomar minha vida acho que as palavras dele sempre couberam mas dessa última me pegou forte então eu sou muito grata eu assisto vários trechos da rede de vida várias pessoas coisa e tal mas eu tenho um carinho especial né essa minha insônia me faz pegar da meia noite até ele reprisar de novo imagina que eu vou direto né é o padre Rodolfo é o Lúcio padre padre Marcelo é o texto da misericórdia eu sou muito grata muito grata ao apoio que eu tenho tido das palavras das orações sabe a fé realmente ela movimenta a vida da gente e eu tenho em forma de gratidão a eles esse alerta do Dalsir a gratidão eu tenho que retomar minha vida eu tenho que fazer jus a tudo que eles fizeram por mim eu resolvi ficar bem feitora porque eu vejo do apelo e a gente faz aquilo que pode dentro daquilo que a gente consegue fazer mesmo né que tá dentro do alcance da gente mas me sensibilizou também o fato de querer continuar o programa tocar uma coisa é muita gente é muita tecnologia pra usar a coisa sai caro então eu resolvi colocar eu e minha irmã como benfeitoras e comprei a bíblia como você nunca lê eu tô esperando ela chegar mas é eu acho que é isso é uma maneira da gente cooperar porque a gente tem que manter essa fé viva tem que manter essas pessoas transmitindo a palavra de amor de fé de esperança acreditar que amanhã amanhã é outro dia e amanhã nós vamos chegar lá porque Deus tem os planos perfeitos dele na vida da gente não é às vezes a gente tem que esperar um pouco mais nós celebramos a eucaristia há pouco e eu quero dizer pra você que tá em casa o meu pensamento esteve o tempo todo em você que me acompanha em você que reza conosco e eu coloco sobre o altar suas intenções seus pedidos se você quer entrar em contato conosco quer vir participar da celebração da eucaristia aqui 0 operadora 11 42 00 80 80 e todos os dias eu tenho trazido aqueles conselhos de São Francisco Frei Francisco traz mais um conselho pra gente paz e bem São Francisco nos aconselha que existem três coisas muito grandes e úteis que possuindo-as não nos deixarão cair no mal a primeira é suportar em paz e por amor a Deus todos os sofrimentos que aparecer a segunda é ter grande humildade por tudo o que se fizer e receber a terceira é amar com fidelidade os bens que o olho humano não pode ver o Senhor te abençoe e te guarde te mostre a sua face e tenha misericórdia de ti volva para ti o seu olhar e te dê a paz o Senhor te abençoe em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém me veio ao coração de dizer para você você não está sozinha você não está sozinho o Senhor é tão poderoso que cuida de você é o Senhor misericordioso que cuida de você por isso que nessa noite a gente termina com a oração mais simples que eu aprendi na vida Santo Anjo do Senhor meu zeloso guardador se a ti me confiou a piedade divina sempre me rege me guarda governa ilumina Amém Amém e agora traçamos o sinal da cruz e ao traçar o sinal da cruz nos sentimos abençoados amados por Deus em nome do Pai do Filho do Espírito Santo Amém fiquem na paz Deus abençoe a todos obrigado por tudo gente que Deus ampare revigore suas forças e traga a paz que o seu coração precisa tchau eu percebo que as dores em mim em verdade já estão na luz seu morrer foi o preço por mim salvação eu encontro ali troca sublime no altar da dor filho de Deus por um pecado se o teu sonho me curar toda ferida em mim livre-se ó Senhor pra te seguir se o teu sonho me curar